Chegando aqui na Praça dos Poderes, na rampa, dentro da minha casa, dentro da República, Casa do Povo, casa essa onde o povo botou aqui dentro e está tendo uma manifestação. Então vamos conversar com o povo aí. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Oi? Não entendi? Não entendi aqui, pessoal. Vamos abrir aqui à frente da tátia. Seguimos o presidente. A partir da tátia da tátia da tátia da tátia da tátia, c?,pt., 14 milprés. Comente na real! O PT wasn², apaixei a 탄ge da tátia da tátia. Comente na real... As kongulhe a rica da tátia da tátia da tátia do norte, Amém. 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 Tenho certeza de uma coisa, nós temos o povo ao nosso lado, nós temos as forças armadas ao lado do povo, pela lei, pela ordem, pela democracia, pela liberdade, o que é mais importante, temos Deus conosco. O Brasil tem tudo para dar certo, o Brasil vai dar certo. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não não tenha essa acolhida. O ideal é que todos tivessem 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 essa acolhida. Música 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 Eu sempre farei, Bolsonaro é o que interessa, o resto é lixo, é nada, é conversa fiada. Nós somos o exército do Bolsonaro, o exército desse, meu irmão, os ratos, os excrementos da política, não tem vez. É o Brasil que manda. O Bolsonaro é meu amigo pessoal e amigo do Brasil todo. O Bolsonaro é o que interessa, o resto não tem pressa. É, 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 é. Ai, ai, ai. Olá, amigos, acho que o deputado Hélio Lopes conhecido como Hélio Bolsonaro e também Hélio Negão. Hélio Negão cresceu em mim. Vamos acabar com essa divisão de graça, de preto contra branco, rico contra pobre, homo contra hétero. Somos um Brasil só. Estamos mudando esse Brasil de verdade. Obrigado pela confiança, hein. Fechado com o Bolsonaro, hein. Pessoal, estamos aqui hoje prestigiando esse apoio popular ao nosso presidente Bolsonaro. Nós estamos juntos aqui para garantir que você, cidadão, volte a trabalhar, volte a exercer seu direito livremente de viver. O presidente Bolsonaro tem sido fiel às pautas, fiel à legenda, tem sido fiel ao único ponto. E hoje vota aqui na frente da Alvorada. E é por isso que a gente está aqui pensando esse apoio aos nossos presidentes ali. E nós queremos voltar a trabalhar, queremos voltar a trabalhar. E sem nenhum golpe, nenhum outro poder. As liberdades democráticas são sacadas. Estamos juntos. A gente vai ter hoje. A gente vai ter que estar aqui. Não, 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 não vai, 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 não vai. A gente vai ter que estar aqui. A gente vai ter que estar aqui, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. A gente vai ter que estar aqui. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?